Com um desafio destes e com uma peça destas foi difícil escolher no meio da imaginação possível. Nós conseguimos fazer desde um vestido até um top, um top mais liso ou um top mais sofisticado. Aqui a opção foi pegar-lhe umas salsas jeans e criar-lhe uma peça mais elaborada e mais à base de drapeados na parte de cima. Quer o cinto, quer o relógio, que dão um pouco a sofisticação e o detalhe que as mulheres gostam de levar.